Eu te conheci Foi tão bom pra mim Nem eu sei por que razão Eu fui ficando assim Perto de você Minha timidez Me calava sem me abrir Vontade de dizer Meu primeiro amor O meu coração Bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Ensina a te amar Pega em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Como vou falar Nesse meu amor Toda vez é sempre assim Eu fujo de você Talvez por eu ser Tão menina Tão menina assim Me abraça Me ensina a te amar Pega em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor 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 É o meu primeiro amor